Nesse momento tão delicado, de mudanças, adaptações, temos que contar com os nossos salvadores. Heróis, temos vários, espalhados pelo mundo todo. Heróis que atuam em diversas áreas. Da saúde, da ciência, da arte. Mas, entre tantos, tem aqueles que são essenciais para o nosso desenvolvimento, como seres humanos e cidadãos. E esses são os heróis da educação. Vocês, professores! São vocês que estão revelando seus superpoderes, desenvolvendo habilidades tecnológicas, para trazer até nós conhecimento. A vocês, toda a nossa gratidão e carinho. Estamos juntos, na esperança de que tudo isso passe logo. E de todo o coração, queremos dizer a vocês. O nosso muito obrigado. Obrigado! Obrigada! Muito obrigado! 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 Obrigada! 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 Muito obrigado! Obrigado! Tchau, tchau.